Ha! Esse morango aqui tá com aquela cara de inverno, eu vou atrasar sua vida NÃO! E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSPGNOS Brasil, eu sou Humberto Pereira E vamos dar uma olhada nesse jogo chamado Celeste Rapaz, estão falando tão bem desse jogo, chega a dar medo O jogo tá recebendo nota 10 O bicho tá sinistro Não, 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 não Já comecei bem Pelo que entendi, é um jogo basicamente de pular Só isso, parece que não tem Não Não é possível que eu não consiga Meu Deus do céu, peraí Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos continuar Senão eu vou ficar morrendo ali Ah, tem um... É, tem uma manha aqui de RT pra dar uma escalada Na manha Beleza Peraí Agora, agora eu me liguei Se eu voltar lá, será que vai ter alguma coisa naquela parada? Tá, tô pegando a manha aqui, peraí Vamos voltar E agora, depois dessa foi questão de honra Já vou encontrar a barada nova aqui Beleza Tem o que aqui? Nada? Tem nada Tem a morte ali perturbando Tá bom, já estamos pegando a manha aqui Beleza Ok Por enquanto, tá tranquilo Tranquilo Tá, tá de boa Quando o jogo começa assim Eu gosto Você já não começa no No desespero Beleza A vovó tá aqui tirando a onda com a sua cara Vamos seguir em frente Haha, que lindo Adoro jogo assim Você vai andar desmoronando tudo No desespero Sabia Ué Ah, tem a manha aqui Ah, tem a manha aqui do dash Beleza Ó, malvadeza Essa aqui já começou Um pouquinho melhor Ha Tô pegando a manha aqui Uh Beleza Na hora que você aprende a dar o dash O negócio fica mais interessante Ah Beleza Uhul Peguei o que, morango? Oh, beleza Morango é Morango é um sucesso Não Vamos fingir que isso não aconteceu Tá certo Peraí Beleza E aqui, velho Eu faço como? Ah, você vai perder uma força ali, é? Uhul Nem sei o que foi que eu fiz Tudo bem Tudo bem Vamos escalar Na manha Ok Aqui acho que dá pra gente ir na manha aqui Beleza Joguinho gostoso Joguinho é É interessante Ha Ah, esse morango aqui Tá com aquela cara de velho Eu vou atrasar a sua vida Não Sabia Os caras botam os negócios assim Já pra Sabendo que você vai ficar na vontade Quase, velho Quase, velho Quase, quase Peraí 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 Isso 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 Tô pegando a manha O jogo tem Tem uma Isso Ah, entendi Ele fica Você fica ao redor dele Você só pega mesmo Quando você pode parar Na tranquilidade Ó a malvadeza Ó, velho Por que os caras fazem um jogo assim, velho? Ó a malvadeza aqui Tá, vamos ver Isso Peraí Peraí Não O que foi isso? Não O que que tá acontecendo? Tá bom Ah, beleza Beleza Tô pegando a manha O que foi isso? Meu Deus do céu Rapaz, agora o jogo Deu medo Tá bom Esse jogo É muito sinistro É pra fazer o que ali? Eu nem sei o que é pra fazer ali Não Quase, quase Tô entendendo Tô quase entendendo É daquele jogo que você vai Vai até morrer, né? Vai Depois você morre Consegui Consegui Pronto Morango voador agora Ué Onde é que foi o morango? Não gosto Não gosto Que acontecem essas coisas É estranho Quando meu cabelo tá azul Não posso dar dash Aí, eu já entendi É uma malvadeza O jogo tá Tá de malvadeza com sua cara Não Meu Deus do céu O jogo tá de malvadeza com sua cara Já foi Ahá É Tá, pera Tem alguma parada ali Ok, mais morango Mas Será que não é muita correria Atrás de um morango só, não É? Não é possível isso Ué O que foi que aconteceu? Ah Chegou a hora que você não consegue mais Escalar Tem um Tem limite pra escalação também Você não pode dar dash aqui Você pode Morrer ali Ah Esse jogo Tá bom Ah Acho que é Opa Consegui fazer uma coisa Quase Isso Uhul Tô pegando Tô pegando a manha Meu Deus do céu Ah Meu Deus do céu Agora eu vou pra onde? Isso Tô entendendo um pouquinho Tem algumas superfícies que você não pode dar dash Tem várias Tem várias coisas Que são meio Complicadas Opa Tem tipo Tô mais ou menos entendendo Você Tá aqui na manha Aí você pula E morre Peraí Vamos Vamos nessa Pula Isso Meu Deus do céu Que lindo Isso Não entendi Eu não Eu não entendi Você pega o negócio O negócio Aparece E reaparece Não É só pra tirar onda Com sua cara Isso Que lindo Não entendi Pode mesmo Eu peguei o negócio Não peguei o negócio Não Não entendi Peraí Véi Rapaz Eu tô dando muito mole Não Pai amado Beleza Beleza Nessa superfície aqui Ah Isso Isso Eu entendi O que é Essa parada Ele recarrega O seu dash Isso que dá Querer jogar O negócio Sem passar Pelo tutorial Eu tô aqui pensando Que é o cristal Que eu vou pegar Não é cristal Nada Ali é só Pra recarregar O seu dash Aqui ó Vou pular E aí eu posso Dar o dash Porque eu Peguei o cristal Beleza Por isso que ele volta Entendido Ó a malvadeza Ó a malvadeza Pra que isso Pra isso Meu Deus do céu Esse jogo Jogo é violento Jogo violento Jogo 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 da medo Uhul O que que tem aqui Tem nada É só pra tirar A bola com sua cara Só pra você Pular e ficar Pra cima e pra baixo Pra ser um Abestalhado Não podia ter Uma fase Secreta ali Pegar alguma coisa Tá Isso No dash Da manha Meu Isso Do céu Rapaz Onde é que tem Um prego Ali Isso Meu Deus do céu Do prego da manha Tá certo Olha Vou lhe dizer A galera que fez Esse jogo É doente Da cabeça É E agora Agora tô sem dash Agora foi Galera que fez Esse jogo 100% Doente Da cabeça Porque os caras São malvados Você vê que os caras Sabem o que você vai fazer E inventa Um negócio Exatamente Pra você Morrer Na malvadeza Beleza E agora Eu faço o que Meu pai amado Velho da moral Vou lhe dizer Quem Tá dando 10 Pra esse jogo Gosta de sofrer Porque o jogo É pra tirar Você do sério Meu Deus do céu Você vê Você vê Você vê Que os caras Pensaram No que você ia fazer Aí fizeram assim Vou fazer um negócio Na malvadeza Pro maluco Se arrebentar Todo Eu acho que Eu acho que eu tenho que fazer Mas o jogo É Eu tenho que vir Correndo Vocês entenderam o que tem que acontecer Eu preciso conseguir Dar o dash Exatamente ali Cara Esse jogo É Sangue do alento Sangue do olho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse jogo É difícil Eu passei Meu Deus do céu Eu não acredito Que eu passei Ah não Aquele morango ali Tá muito Na malvadeza Vou subir aqui Na moral Porque Tá muito sinistro Aquilo ali Esse jogo Não tem dó Velho Esse jogo É muito Maligno Meu pai Amado Peraí Isso Eu peguei O alento Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que alegria Que alegria Meu Deus do céu É muito difícil Esse jogo Rapaz Esse jogo É muito difícil Foi que isso Ah Tá bom Peraí Tem umas coisas Que você vai fazer Na loucura Não Esse morango Esse é Eu não vou pegar Na moral Aí tá Tá demais Pronto Quero passar de fase Isso Tô pegando a manhã Meu Deus E agora? Nice Agora você se mata Agora você se explode Ah Ótimo Tem hora também Que você fica Alucinado Tudo bem Tá Isso Isso Meu Deus do céu Isso Chega 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 da emoção Quando eu não consigo Fazer as coisas Ah Meu pai amado Isso Eu não acredito Ah Tem um lugar Para descansar Essas coisas são estratégicas Essas coisas são estratégicas Legal 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 Ah Meu Deus Tá entendendo a malvadeza desse jogo O jogo Ele faz umas coisas Porque ele sabe o que você vai fazer Esse jogo sabe como é que você pensa Aí bota o negócio na malvadeza demais Vai velho Isso Isso Meu Deus do céu Vai Tá ok E agora? Tudo bem Vai Pula Tá A lei ainda tá fácil Tudo bem Beleza Se a gente colar nesse bloco A gente não morre Deu? Só na Isso Meu Deus do céu Que alegria Que alegria Fácil comigo não Não Isso Meu Deus do céu Chega da alegria Esse jogo é muito maligno Isso Meu Deus do céu Chega da montanha Caramba Tem até um memorial Para quem Morreu no meio da escalada Meu brother Eu vou lhe dizer Esse jogo é interessante É sinistro Legal Gostei Mas eu vou parar por aqui Essa primeira fase já foi Muita emoção Para mim Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Tudo de bom Aquele abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau